A Ordem dos Advogados do Brasil passa a acompanhar a partir de agora todas as etapas de concursos públicos destinados à magistratura. A decisão é do Conselho Nacional de Justiça e visa dar mais lisura ao processo. A determinação veio do Conselho Nacional de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil vai ter que acompanhar todas as etapas de concursos destinados à magistratura e membros do Ministério Público. A Ordem vai ter que selecionar pessoal para acompanhar todas as etapas, desde a elaboração da prova até a correção. No Acre, a seccional da OAB vai enfrentar alguns problemas. Segundo o presidente regional da Ordem, Marcos Vinícius, os concursos do Judiciário e do Ministério Público são fiscalizados pela Ordem, mas algumas etapas ficam de fora, como a elaboração das provas e a correção. As empresas contratadas para a realização dos concursos são de outros estados. Trazem as provas prontas e a correção não é feita no Acre. Por uma questão de segurança, Ministério Público e Poder Judiciário tendem a contratar empresas nacionais que tenham know-how, então essas provas não são elaboradas e também não são corrigidas no estado do Acre. Mas como eu falei, dentro dos limites, dentro das possibilidades, dentro de uma transparência máxima possível, a OAB tem participado dos concursos públicos aqui no estado do Acre como forma de dar segurança aos candidatos. Com a determinação do Conselho Nacional de Justiça, a OAB vai ter que buscar formas de fiscalizar os concursos para garantir a transparência e a publicidade. A Constituição já previa a participação da Ordem nos concursos ligados a todos os operadores do direito. O que vai exigir agora é um acompanhamento mais rigoroso para evitar fraudes. Parabéns.